Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! O meu nome é Diá e eu sou artesã e hoje estou aqui para te apresentar mais um projeto meu. Bora lá assistir o vídeo até o final? Então vem comigo! Bom pessoal, eu tenho aqui um vasinho de cimento que eu fiz, aqui dentro ele está até sujo porque tinha uma planta aqui dentro, mas eu tirei e aí agora resolvi decorar ele. Olha só, eu vou fazer o que? Eu tenho aqui uns pedacinhos de isopor. Esse isopor aqui veio em uma encomenda minha, veio um monte de isopor. Eu usei praticamente todos, né? E aí sobraram esse restinho aqui, ó. Já veio assim picadinho, gente, ó. Cada um de um tamanhito, tá vendo? E eu vou colar esses isopores aqui, ó, neste vasinho. Vou passar aqui uma massa, a massa que eu estou usando já faz tempo, que é uma massa acrílica. Aí eu vou pôr um pouco de massa, assim. E vou pôr o isopor. Pôr este, olha que grossão. Tá muito grossão, eu vou pôr um pouco mais de massa para não desgrudar, né? Este. A gente, aleatoriamente, tá? Não tô escolhendo o isopor, nada. Tô pegando e tô pondo. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Ó, branco neve, corante amarelo, corante marrom e corante vermelho. Eu tinha essa misturinha aqui, daqueles vazinhos cachepô de isopor que eu fiz. Aí eu guardei nesse vidrinho, né? E agora eu resolvi passar, né? Aqui no nosso vasinho. Essa cor aqui, ó. Parece um chocolate, tá vendo? Aí eu deitei. Gente, da vez que eu passei o branco, eu também deitei. No começo eu fiquei com ele em pé, mas não dava certo, né? Porque a tinta tem que penetrar aqui, ó. Assim no meio, ó. Então tem que ser com ele deitado. Porque como que eu vou pintar aqui no meio se é um isopor de cada tamanho, não é mesmo? Então, ó. Com ele deitadinho assim, o pincel com a cerda bem longa, ele penetra lá dentro, assim, ó. E aí pinta direitinho, né? Nos vão vinhos e tudo mais. E eu vou pintar ele inteiro com essa cor. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês como que ficou, tá bom? Olha só, pessoal. Não secou ainda. Tá meio escuro porque eu tô do lado de dentro. Mas, olha, não secou ainda, ó. Tá molhado, tá úmido. Eu vou passar essa cor clarinha aqui, que é uma misturinha que eu já tinha, gente. Deixa eu pegar aqui o vidrinho e mostrar pra vocês, ó. Tá? É branco, neve, corante, amarelo e marrom. Que eu já tinha, então eu guardei, né? Do outro vasinho que eu fiz. Então, eu vou dar uma passada aqui só pra dar um realce, né? Mudar um pouco, não ficar tão marrom. Ó, tá úmido ainda, então tem que passar assim pra dar uma diferenciada aqui na cor, né? Não ficar tão, tão chocolate. Ó, tá vendo? Tá bem chocolate. Então eu vou dar só um realce aqui, ó. Um realce e já mostro, tá bom? Olha só, pessoal. Que gracinha que ficou, olha só. Bem diferente, né? Olha só, parece pedra. Já viu alguma coisa parecida? Diz aí. Diz aí de onde que você é. Olha só. Ficou muito bonitinho, né? Se você gostou, então deixa o gostei. Por favor, gente. Quem não é inscrito, se inscreva. Sempre tem novidades, sempre tem artesanato diferente, de material fácil, barato, que dá pra você fazer na sua própria casa e deixar o seu vazinho, assim, ó. Decorar o seu vazinho, deixar ele bem mais bonitinho, né? Do que já estava. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem em paz, gente. Até a próxima. Bye, bye. Tchau. Tchau.